E aí galera! Beleza! Estou trazendo aqui hoje um jogo muito legal que eu achei aqui por acaso, né? Tinha alguém da minha Steam que tava jogando, aí eu fui lá ver como era e... é maneiro! É o Brawl Bursters, yeah! Vou mostrar aqui como funciona o jogo, como é, como vocês vão ver. Aqui primeiro, aqui você tem o menu principal, aqui tem tudo aqui, loja... Na loja você pode ver as coisas que você pode comprar, você pode comprar com dinheiro mesmo, né? Com cash ou então com o próprio dinheiro do jogo que você ganha jogando. Tem essas caixas aqui que você pode abrir com as chaves que você ganha. Por exemplo, vamos ver o que que eu tenho aqui, ó. Só que alguns itens só duram por esse item aqui, ó. Eu só tenho por 12 dias e 8 horas só. Depois a gente vai acabar. Tava com 3 itens aqui que já perderam, já não posso usar mais. Deixa essa luva aqui também. Tá. Vamos ver aqui, stats single player, pra você jogar sozinho. Isso aqui é só o treinamento do meu, vou mostrar como funciona. Por exemplo, eu escolhi um aqui. Isso aqui, ó. É pra mostrar como funciona o jogo, é tipo tutorial. Vamo lá. Olha, vai começar. O jogo é bem legal, bem divertido. O sistema assim, ó. Você tem que esquivar e bater nos bichos. Por exemplo, tem que... Aí, ó. Isso. Parece aqueles jogos de PlayStation 2. É bem daora. Você pode andar assim, pros lados. Pode pular. Pode se esquivar. E correr também, ó. Aí você chega e... Pum! Mas a missão aqui, eu tenho que esquivar e bater. Contra-ataque. É muito difícil, não. Só pra mostrar como funciona mesmo. O último agora. Pronto. Completou. Tá vendo? É só pra mostrar mesmo como funciona o bagulho. Agora vou ver... Vou mostrar aqui os personagens, né. Você tem... Cinco... Cinco... Classes, né. Só que quando você começa, você pode escolher uma. Depois, quando você vai passando de level, você pode desbloquear as outras. Eu desbloqueei três. Porque eu já tô no level quatro. O primeiro que eu escolhi foi o roqueiro. Que é esse aqui. Depois, foi esse aqui. O jogador de futebol americano. Porra, o cara é bem magro, né. E o outro aí, esse aqui de... Jogador de Baseball. O Slugger. Slugger, Hawker e Blitzer. Manda falta dois ainda. Mas eu prefiro esse aqui, né. Que é o... Eu quero porque, né. A gente vai aqui no multiplayer agora. Pra mostrar como funciona mesmo. Escolhe o server. Tem vários servers aqui. Tem vários tipos de jogos. Tem o... Boss Battle. Que é pra você... Lutar contra um chefe, né. Que é um... Até agora eu não consegui. Que é muito difícil isso. Free For All. É cada um por si. Pra todo mundo sair se batendo. Esse aqui é o Glow Control aqui. Ainda não vi o que que é. Glow Rush. 3D Match. É... Team Team. Zumbi Faction. É tipo... Como se fosse pega-pega. Tipo assim... Alguém te bate. Você morre. Aí você vira zumbi depois. Aí você tem que ir contra o time, entendeu. Mas eu prefiro essa aqui, ó. Zumbi Survival. Porque... Ah, não pode. Tem que... Eu vou criar uma aqui. Pra as pessoas entrarem. Porque você... É de time. Todo mundo contra os zumbis. É bem legal. Aí você pode colocar aqui. 5 Waves. 7 Waves. 7... 10 Waves. Mas eu prefiro... Se fosse jogar sozinho. Sem ninguém entrar. Vou esperar um pouco. Se alguém... Aí entrou uma pessoa aí. Mas vou colocar no médio. Que é mais... Random. Vai, Buffy. Fica pronto logo. Isso. Pronto. Vou começar com esse cara aqui. Vamo lá. E vai começar. Vai nessa fase aqui, ó. São... 7 Waves, né. Aí cada wave vai ficando mais difícil. Você tem que ir correndo e batendo os bichos e... Você tem um ataque primário. Que é esse aqui. O secundário. Que é esse. E o... O especial. Que é esse. Ó o da hora. Você pode também pular e bater, ó. Ou então se esquivar e bater. Aí quando você ganha um item. Com aquele negócio ali. Aquela bomba. Você aperta o E e usa. O louco. É muito da hora. Aí você vai matando os bichos. Usando os itens. Ixi. Vou morrer. Quando... Aquela... Aquela parte ali. Aquela barrinha ali. 21. É a minha vida. Se eu ficar... Tomando muita porrada. Eu vou perder a vida, né. Claro. E tem que esperar aquele... Aquele tempo ele acabar. Para poder me recuperar. Aí recupera rápido. Entendeu? Ó agora. Vai recuperar. 40. 50. Ih. Tem um bicho aqui. Que fera. Ah caraca. Vou morrer. Se você morrer. Aí era. Se tiver duas pessoas, né. Aí você pode ressuscitar o outro. Para poder você... Ele continuar jogando. Mas se for só você sozinho. Acabou. Ih. Eu vou morrer de novo. Quer dizer. Eu não morri. Mas eu tô quase morrendo. Se você correr. Quando você estiver se recuperando. Ele para de recuperar. Tá vendo? Tem que ser assim mesmo. Tem também um negócio isso aqui. Esses postes aqui. Esses postes. Essas bancas aqui. Você pode ficar... Ai caraca. Tem um bicho ali. Bater. Para poder pegar isso aqui. Por exemplo. Aqui tem um... Um raio. Você fica mais rápido. Isso aqui são os poderes. Os power ups. Pode se dizer assim. Caraca. Esses bichos aqui são muito chatos. Morre. Diabo. Cacete. Não. Não. Aí você usa esse telefone aí. Para você voltar lá para o telefone. Que é tipo uma base. Você pode... Ai. Você pode... Entrar em um telefone desse. Para poder ir para outro telefone. Mudar. Merda. Não. Eu vou morrer. Vai cara. Me ajuda aí. Se não eu tô ferrado aqui. Tô quase me recuperando já. O bicho me bateu. Vou ficar aqui escondido. Aí quando aquele tempo ele acaba. Que né. Acabou agora. Os bichos ficam mais rápido. Ficam com mais raiva. E fica mais difícil de matar. Pronto. Pô. Eu me recuperei. Vou ajudar ele aqui. Senão ele vai morrer. Toma. Aí. Limpou. Acabou a primeira onda. Eita. Quase que eu fui atropelado. Pode bater essas coisas aqui. Para quebrar. Para ganhar item. Olha lá. Eu ganhei uma gelatina. E uma bomba. Agora vai ser a segunda. Ixi. Ixi. Esse bicho aqui é chato. Fica atacando essa bola aqui. Ai. Aí. Você pode. Caraca. Maluco. O luco. Toma trouxa. Mas deixa eu usar isso aqui. Afi. Afi. Socorro. Cadê o cara? Cadê o cara? Ele morreu velho. Tem que ressuscitar ele senão. Ih. Vou morrer também. Não. Eu vou morrer. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Ficho de ferro. Tem muito bicho aqui. Ai. Caraca. Ai. 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 Não. 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 Difícil ficar Não, 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 não Não, não Não, 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 não X Mas se estivesse mais gente, dava pra... Pô, só passou de uma. Mas tá bom. Que bosta. Tá certo. Vê se entra mais gente nesse grupo aqui pra poder melhorar, né? Quanto mais gente, melhor. Vou colocar no... Ah, deixa assim mesmo. Vamos pra outra fase agora. Se a pessoa morrer, você chega perto dela, aperta o F pra poder ressuscitar. Aí ela volta. Aí você ganha um negócio lá que é um ressusc... Nossa, que você ressuscitou a pessoa. E você pode também personalizar o seu... O seu personagem. Pode colocar óculos, chapéu, luva. Ih, essa fase aqui é legal. Não é tão difícil assim porque tem... Você pode subir aqui, ó. Morre. O cara que passa carro aqui nessa... Nessa voa aqui. Entropela a gente. Nossa, quanto bicho. Às vezes que é um pouco de lag por causa de que tem muito bicho perto, mas... O jogo é bem... Não é tão pesado assim não. Só tem... Um giga e pouco, só. Pô, cara. Vai pra outro lugar. Eu tô matando esses daqui. Falta seis. Ali em cima, ali você tem ali o seis. É a quantidade de zumbi que falta matar. E aquele outro ali é um 10 e é a wave que você tá, né? Wave são as ondas dos zumbis que tem. Os grupos de zumbi. Vou pegar isso aqui por trás. Calma. Esse aqui eu gosto. Esse verde aqui é um... Tipo, um veneno. O bicho fica tomando dano. Fica... Intoxicado. Caraca. O barato é louco aqui. Pô, esse cara é mais noob que eu? Eu comecei a jogar isso aqui antes de ontem. Eu joguei umas três horas assim. E pra prender, não é muito difícil jogar, não. É da hora. É da hora. Você bate nesse hidrante aqui pra você subir, ó. E falta um. Deixa eu me recuperar aqui, senão eu vou morrer. O bicho tá vindo. Olha o bicho vindo. Toma. Isso aí. Vamos para a próxima. Vamos ver se a gente consegue passar agora, né? Porque senão, pô, que vergonha. O cara... Esse aqui não consegue dar pulo duplo. E ela conseguiu subir no... Enterrada. LOL, nada a ver. Esse cara aqui consegue dar pulo duplo. Mas eu não consigo. A gente tem um bicho aqui. Esse aqui é o pior que tem. A gente fica atacando essas bolas aí de... Cai, cai, cai. Cai, cai. Ixi. Bom, mano. Deixa eu voltar pra base. Você não pode... Você não pode trocar de item se tiver aquele... Ele tá quase com o... Ah, eu tô pelado. Pra trocar de item tem que ter aquele negócio ali, ó. Tá aí, 97. Eu vou apertar o quê? Aí ele troca. Mas... O gasta... Não sei como eu ganhei aquilo, mas... Isso aí. É isso. Gelatina! Essa gelatina deixa eles presos no lugar. Tô ferrado aqui. Vou morrer. Mas deixa eu usar o meu veneno. Não. É isso que eu ia usar. Mas tá certo. Aí. Agora sim. O bagulho vai ficar louco. Morto do monstro. Caraca, eu vou morrer. Ai. Eu não quero morrer. O cara já morreu, velho. Se eu morrer, acabou o bagulho. Tá vendo? Por isso que... Tá com quase que um... Deixa eu me recuperar aqui. Então eles tão vindo, eles tão vindo, eles tão vindo, eles tão vindo. Cadê esse maldito? Você... Ai, cara. Sai, 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 sai. O louco, velho. É muito bicho aqui. Ai, tomei. Cadê ele? Eu quero ressuscitar ele, senão... Ah, aqui um hidrante. Nem sei onde o cara tá. Pra acordar e ser maldito. Ih, falta... Vai acabar o... O tempo vai... Ai, ele tá ali, ó. Acorda aí, vagabundo. Não, tá lá. Ganhei um... Ressuscitei o cara. Vê se ajuda agora. Vê se não morre de novo, né? Inútil. Pra mais uma bomba. Não, eu não ia usar isso. Ah, isso aqui é pra deixar os caras confusos pra eles... Pensarem que eu sou um lagarto. Sei lá, isso não faz sentido, mas... Vai morrer. Não morre, não morre, não morre, não morre. Preciso pegar um negócio pra recuperar a vida. Um poste desse aqui que tem. Ai, estou lá embaixo. Que droga, velho! Não, não! Sai! Porra! Só falta esperar ele... Não morrer agora, né? Se não tô ferrado. Caraca, droga, hein? Não sei se aquele tempo ali, quando acabar ele... Vem cá, me ressuscitar logo, maldito. Isso, vem, 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 vem. Sobe aqui, sobe aqui, vai, vai, vai. Você consegue. Eu acredito em você, vai. 5, 8, 2, caraca. O nick da criatura, velho. Isso, vai, me acorda. Vem logo, porra. Valeu, tio. Vou escolher o cara de... De beisebol. Não, de futebol americano agora. Como assim? Eu ressuscitei! Como é que ele... Ah, tá bom, tá certo. Deu pra ver como é o jogo, é legal. É de graça, por isso que é bom. Por isso que é bom. Mas é bom, né? A gente ganhou uma missão aqui, ó. Ganhei 2.000 BP, que é essa moeda do jogo. E fui pro level 5. Tá bom, vou ver se eu compro alguma coisa aqui. Tá bom, cara, isso é muito ruim. Vai jogando sozinho aí, que eu não vou jogar com você mais não. Story, isso é pior que eu. Vou comprar um. Deixa eu mudar pro roqueiro. Então, galera, vou comprar aqui. Essa luva aqui, que eu gostei da hora. Comprar, comprar. Pronto. Comprei e vou comprar esse negócio aqui, ó. Cadê? Esse moicano aqui. Ó, maneirinho também. Pronto. Agora vamos lá, já tô usando já. Parece um... Essa barba aí, esse negócio aí. Ficou legal. Cadê a luva? Ah, não, tá aqui. Foxfire, que isso? Olha, tem um negócio aqui. Que eu... Tenho. Vou usar tudo. Pode usar não? Ah, open. Se eu usar, eu vou perder o tempo aqui dentro. Só pode usar por 3 dias. Mas tá bom. Vamos usar. Vai ficar legal. Parece o Batman. Acho que isso melhora um pouco a... O que é isso? Isso aqui é pra melhorar a arma. Deve ser uma roleta pra escolher qual... Se vai diminuir ou se vai... Aí, melhorou. Tá bom. Ok. Vamos para outro agora. Vou mostrar o... Vou mostrar o... O de... 20 minutos e 40 kills. Não. Bora, entra logo. Vamos entrar logo, ó. Entra aí eu começo. Aqui, encontrei um. Vai começar a... Por que que é isso? O cara saiu. Vai ficar 2 contra 1. Ah, não. Isso não pode. Não pode isso. Isso é... Isso é... Covardia, mano. Olha lá. 2 contra 1, cara. Não pode. Eu vou morrer. Já sou ruim jogando contra pessoas. Imagina. Sai. Vamos ver se eu consigo. Se eu tenho capacidade para isso. Cacete. O cara vai me massacrar aqui. Ah, chegou outro pelo menos. Vai me ajudar. Nossa, esses carinhas são... Sinistros. Eu morri já? Ô, louco, velho. Impossibro. Vou colocar o cara do taco agora. Ele também é bom. O Batman jogando com a... O outro já morreu ali, ó. Sai. Caceta. Para. Os caras estão brincando comigo. Já morri de novo. Não dá. É possível. Zomboso. Nossa. Vou com ele de novo. Não, vou com esse aqui. Eu nem joguei com ele direito. Ó. Ah. Toma. Chute no saco. Você vai morrer agora. Trouxa. Caraca, eles são muito rápido, cara. Eles... Olha lá, parece um... O Flash aqui. Não sei. É. Sou eu sozinho contra os dois. Morri já. Tem nem chance. Tem. Vou ficar apelando aqui. Ih, caralho. Ferrou. Vamo aí. A gente vai me recuperar. Sai. Morri. Não dá não, velho. Meu louco. Descredo. Perdemos já. Acabou. Tá bom. Deu pra eu ir com o meu jogo direito. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo. Dá um gostei aí. Isso ajuda bastante. Também. Ajuda. E... Se inscreve no canal. Se você... Não é inscrito. Pra você ver os outros vídeos também. Ah, vamo de novo. E... E... Favorita também o vídeo. Porque também é da hora. Fazer isso. E compartilha. Pra divulgar mais. E é isso. Valeu. E agora eu vou apanhar aqui de novo. Pra... O problema é seu, rapaz. Não quero saber se tem que ganhar 100 partidas. Eu só quero ganhar isso aí. Eu tô sozinho de novo. Tá vendo? Com esses dois caras aqui. Eu sou só boa com zumbi, cara. Com esses caras aqui eu sou um... Ah lá, é um lixo. O cara tá fazendo baixadinha comigo ali. Chega dessa porra. Ah não. Agora eu vou com o meu... Roqueiro. O Roqueiro vestido de Batman. Batman com AIDS. Todo magrelo. Eu fiz esse cara parecido comigo. Mas tá certo. Agora não. Agora eu vou... Para de ficar me jogando pra cima. Porra. Para de ficar me... Jogando pra cima. Eu fico... Ah lá. Como ele faz isso? Ah, caraca. Tá não. Esses dois aqui. Uma é... O bombeiro. E o outro é... Eu esqueci o que é. Mas... Ah, é o boxer. O teu boxeador. Sai. Pô, não consigo nem bater no cara, velho. Ele fica me deixando tonto. Porra. Ah. Se ferrar. Ah, agora entrou um ali, ó. Mas o mesmo assim, eu vou perder mesmo. Toma. Vai morrer agora. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, 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 morrer. Pelo menos, morrer, né, uma vez, caramba, morrer. Então morre, diabo. Ah, que mentira. O cara não morreu. Morreu agora, depois que acabou. Tá bom, tá certo. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Abraço.